Música Fala galera, beleza? Jovem Jovem, rapaziada, atualizando o meu vídeo lá com vocês Hoje pessoal, atualizando mais um vídeo da série Assassin Invisível Meus parceiros, hoje estou testando um novo padrão aqui De vencer com vocês galera E é um estilo de jogo que eu não jogo galera Estou de óculos aqui e jogando um pouco mais longe do monitor Digamos assim, né velho Eu vou ter que me acostumar, não vou mentir para vocês Eu sou o tipo de cara que acredito que na vida tudo é costume E eu não estou acostumado a jogar assim Eu já tentei algumas outras vezes Mas acaba complicando, eu estou acostumado a jogar assim Então fica meio complicado para trazer a facecam de frente Essa facecam frontal Exatamente por esse motivo, senão vocês não vão nem ver nada Não vai ser nem a facecam, vai ser uma Sei lá mano, testa cam Calma Calma, ai caralho Já até troquei aqui porque eu pensei que a gente ia tacar sem querer Calma, calma Uma coisa que eu vou ter que colocar aqui galera É... Eu vou ter que colocar, como que é? O... Hum... Um alternativo Ó, já achei Dá mais um tiro, vai Dá mais um tiro que eu te pego Nossa, acertei velho Meu Deus do céu, eu jogo muito galera Puta que pariu, brincadeira Tá galera Vocês estão ligados que o JB sempre brinca com esses bagulhos? Corre que tem mais um, aí ele está vindo Vai me trollar, vai me trollar Calma 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 Vai lá Calma Que isso, como? Ah... Pelo amor de Deus galera, caralho velho Como que eu não acertei esse cara? Dois tiros na cabeça dele velho Porra Então tipo, eu não tenho esse costume de jogar de longe Da cadeira velho Do monitor Então está estranho Peço desculpa pelas nubaras que vai ter aqui com certeza Porque é outro padrão, tá ligado? Meu Deus, é muito estranho velho Ai... Ih, claro tem que jogar com óculos né velho O óculos de perto Ele, ele, ele dá uma embaçada Mas de longe A dessa distância aqui Não está 100% Mas está mais ou menos, entendeu? Vamos ver se eu compro um óculos multifocal Aqui ele dá uma Caralho, o cara estava olhando para mim galera Puta que pariu Eu pensei que ele estava olhando para o outro lado Mas eu sou burro né Porque tipo, claro que ele estava olhando para mim Se o laser estava apontando na minha cara velho Animal da porra Opa Calma Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Não vai, não vai rolar fazer isso aqui não A menos é claro que ele Que ele deu a volta também Deixa eu já Pedir um médico aqui Ficando na tranquilidade aqui Cadê ele? Ai, sniper Não sei de onde Calma Deve ser de algum lugar aqui de cima Ou não Vai, vai, vai Vai, brother Deixa eu ver Calma A gente também Dá uma volta que você vai pegar ele aqui agora Vagabunda Por onde a gente pega a vagabunda Vocês já estão ligados aí Nas falas do Jay Bilson Vocês já estão ligados nas falas do Jay Bilson Vagabunda a gente pega pela perra Rapaz Distraidinho Mete o passinho do silêncio Cadê? Vai abrir uns pixels assim Ah Faleceu né Vagabunda porra Foi a óbito Foi a óbito galera Vamo lá mano Vamo dar aquela Puxadinha por aqui ó Assassino invisível Invisible assassin Acertei tá Quase, quase, quase Difícil ver Ai meu Deus Que susto Pô galera Preciso de um médico Não, munição não MUNIÇÃO O cara fala todo desesperado mesmo Tipo, caralho Dá munição Pelo amor de Deus Tipo assim que o cara fala Tá ligado Vem moleque Vem moleque Calma Ó A partida tá até disputada De certa maneira Ó 700 e Ih, 700 490 Tickets a 412 Tá mais ou menos aqui Dá aquela Ah vagabundo Ah vagabundo Vagabundo a gente pega pelo pé Tapejara Tapejara Sei lá Calma Ai meu Deus Sobeu Seu corno Calma Opa Ah Ai viado Tu me viu cara É bom pra caralho Tomou um tercão Pra deixar de ser otário Calma Meu Deus do céu O cara é bom galera Rapaz muito de É muito estranho jogar assim galera Do jeito que eu tô jogando aqui agora Até que não é ruim não Pra ser sério é bom Caramba Tô gostando Tô gostando Tô achando bacana Aliás Muito obrigado aí galera Mais uma vez aí A todos vocês aí meus inscritos Pô Hum Me fudir Me fudir Muito obrigado a todos vocês galera Meus queridos Galera Tô sempre se preocupando bastante com o JB O pessoal falou JB Cara pelo amor de Deus velho Não joga muito perto do monitor Você vai ter um problema Sair de coluna Teve um cara aliás Que ele até Ele até é médico Ele falou pra mim Que o jeito que eu tava jogando Ia me afetar muito no futuro Tá ligado E que eu ia sentir as consequências disso no futuro E isso realmente me fez pensar bastante Eu sou um cara galera Que eu vou falar pra vocês Eu sou um cara bem simples Entendeu Bem humilde Mas tudo que eu conquistei na minha vida Digamos assim Tudo que eu tenho Eu conquistei porque Cara Eu sou o tipo de pessoa Que eu escuto muito das outras pessoas Entendeu Eu levo tudo em consideração Eu não sou aquele cara que acha que sei de tudo nunca Entendeu Então eu levo tudo sempre muito em consideração Então sempre que alguém fala alguma dica pra mim Mesmo que não esteja relacionado no canal Qualquer coisa Eu levo muito em consideração Eu tento sempre tirar o melhor de tudo Entendeu Sempre tento tirar o melhor de tudo Na minha vida velho Então Calma Calma Então cara Realmente O cara me fez pensar Entendeu Me fez pensar Pô Essa porra vai me fazer mal no futuro mesmo Calma Tá melhorando a mira um pouquinho Caralho Bolei tudo aqui agora Então eu pensei Vou melhorar essa postura Vou comprar uma cadeira melhor Porque essa cadeira aqui Coitada Tá pedindo já Arrego há muito tempo já Essa cadeira tem 5 anos De uso Por mim 3 anos de uso Pela minha irmã E 4 anos de uso Pela minha tia Que deu pra minha irmã Que deu pra mim Ai meu Deus do céu Tá aí ó Vou aposentar essa coitada Da cadeira aqui ó É um cara Aquilo ali Nem sei velho Né não Dei um tiro de bobeira aqui agora Tá tranquilo velho Melhor gastar um tiro e Ai calma calma Melhor gastar um tiro à toa Do que não gastar e morrer né Um tirinho só filhão Vamos por aqui Acho que vai ser uma boa Tá o bico aqui ó Não joga de stealth né Eu não costumo jogar de bico Porque minha intenção É não morrer né Mas velho Sempre morre mesmo Uma vez ou outra Então Por que não né filhão O que que explodiu aqui do meu lado Que eu nem sei Se fosse no arma né Você vê a diferença O contraste dos jogos Essas explosões Cara Show de bola Tô gostando de jogar assim Nessa distância Tá bacana Tá dando uma Tá dando uma Vamos dizer assim Uma O meu campo de visão Tá bem melhor Vamos dizer assim Entendeu Eu tô sentindo Que eu tô vendo melhor Acredito que aqueles problemas Que eu tenho no Battle Royale Às vezes de não ver o cara Colado na minha cara Tipo um cara fácil de ver Talvez isso melhore também Se eu jogar mais longe Então eu só tenho a ganhar Minha saúde vai melhorar aí Minha coluna Enfim Vou tentar trazer O que eu fiz com a frontal Pra vocês Te dei passo Calma Cadê você Você vagabundo Eu espotei Tá aqui dentro Quer ver Calma Ó Um bagulho ali Calma aí Dib Calma aí Meu queridão Tão em que lá Atrás lá Já dá aquela descida Que se não Nego desbota Calma Paciência Cadê esse maluco Velho X que tal Eu passo aqui Certeza Então é isso aí Velho Sempre tentando evoluir Mano Em todos os pontos Aí Toma Perde Perde o morteiro Já Vai ficar usando Eu não mortei essa porra Não Essa vagabunda Calma Ai vagabunda Que susto Me deu Beacon Tá aqui Apitando Aqui Aí o maluco Escuta o apito Vem ver o que é Aproveita e me mata De quebra Me leva junto Com o beacon Agora Essa flag Cair pra eles Vai começar a complicar Pra mim um pouco Porque os caras Vão vir de lá Também Não apenas Daqui Entendeu Isso aqui é um beacon Inimigo Ou é o meu beacon Ah é o meu Por que que ele não Tá marcando Estranho né Calma Tô com medo De entrar nessa flag Tô sentindo que vai dar merda Se vai entrar Ai meu Deus A PC Calma Peguei o cover O cara desceu da PC Ai o sniper Hum Filha da puta Desceu da PC Achando que ia me pegar Pegou Foi minha bala Filhão Ele me viu Ele pensou Vou descer aqui Pegar esse maluco Se fudeu Calma Calma que agora Que a flag tá virando Pra gente A galera vai tentar Defender Eu ajudo aqui No ataque Ajuda dando uma Beiradinha assim Sempre funciona Cadê Calma que eu pensei Ter visto Não Já tô me aproximando Demais Ai Que mole que eu dei Galera Dei muito mole Agora Eu sabia Eu ainda falei Agora que aquela flag Tá sendo tomada A galera vai começar A vir de lá Entendeu Eu ainda falei isso Eu sabia Que ia dar essa merda Deixa eu pensar Aqui o que eu posso fazer Não sei com esse maluco Que não O Foxx tá caindo Tá travada Seria bom Vim pra bravo Pô Seria bom Tá no esquadrão Isso sim Vou entrar Vou nascer E vou sair Pô Meu time tá Esquadrãozinho aqui Não tá muito avançado Não Boa Tu mesmo Show Volta o JTB Agora sai o squad Sai o squad Calma Ah Que mentira Mataram ele Ainda bem Tiro Batei alguma coisa Ali Calma A gente tá vendo Aquela focada Ai Quase Galera Carai Quase minha Quase que Tá um missile na cabeça Calma A gente tá vendo Tem paciência Pra jogar de stealth Filho Filho da puta Carai Eu vou entrando Nesse esquadrão Vamos ver Se a galera Me atrapalhar Nascer comigo Ficar dando tiro Que nem retardado Quando eu tiver escondido Eu saio Mas vamos tentar Vamos tentar jogar no esquadrão aqui É bom você jogar no esquadrão Por mais que quando você joga de stealth É meio chato O cara te explotar E tal É bom Jogar no esquadrão Dá um spawn pro teu time Lá na frente da flag É bacana Isso era um little bird Ou era um Ah Era transporte Imagina aí Calma Calma Beleza Nem para a situação aí Boa Eita O cara ali Camufala Ai camufala Isso fudeu Fudeu Como que eu mato esse cara Você não tá vendo ele Ai meu Deus E agora Eu tô colado Errou Ai Gringo Tomei um tiro de um gringo aqui Calma Eu esqueci Até agora Até agora Eu não botei o Zoom variável O Viu o zoom variável não A mira inclinada Quente de ironsight Tem que botar ela Pra poder Quando eu vou contra a cara De laser Ou com a camuflagem Da dice Eu trocar Calma Opa Você Ah tirei um pouco pra frente Vocês viram né Calma Afasta moleque Afasta Afasta que já tô chegando perto de novo Galera Com certeza Esse aqui é um gameplay test Galera É uma parada test Então se minha Se eu ficar com a cara Muito enfiada no monitor Em alguns momentos Eu peço desculpa a vocês É um teste Meu filhão É um início Aos poucos Eu vou me acostumando a jogar Distanciado assim Do monitor Provavelmente hoje Eu ainda vou botar a cara Um pouquinho E tal Calma Só tomar um teco Vagabundo Hum Entrou Opa Você Fica parado não Vagabundo Calma Ah Hum Puta que pariu Que susto Seu corno Cara Vocês viram o susto Que eu tomei Mano Quando tu tá concentrado E tu toma um susto Velho O susto Ele é multiplicado Pelo menos Três vezes Galera mais antiga Nas Intel Rebs Nem tão antiga Assim não Ela é um pouquinho Antiga Vai lembrar daquele bagulho Do labirinto Não precisa ser antigo Tem pouco tempo Alguns anos Bagulho do labirinto Que você ia fazer Naquele labirintinho E no final Vem a menininha do exorcista Dava um gritão Na tua cara Quando que ela aparecia Ela aparecia bem na hora Que tu tava bem Ah esqueci de novo De botar o Variável Bem na hora Que tu tava concentradão Era a hora que ela aparecia Meu filho Vai que cola Calma Ai vagabundo Faz sinal socorro Ah Puta que pariu Cara Na minha frente Eu não vi Porra Aí me fode demais Vamos botar o zoom variável Calma Deixa eu ajeitar aqui Na cadeira já Dar aquela ajeitada Na blusa já Estala os dedos Filhão Show de bola Zoom variável Moleque Não esquece agora Zoom variável não É canta de ironside Cadê Cadê essa porra Canta de ironside Mira inclinada Agora fodeu pra vocês Moleque Começar pegando esse ali já Cadê Brincadeira Volta 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 Que tá der ruim Calma Calma Por aqui Eita porra Pequeno passarinho Pequeno passarinho Calma Calma Que isso Cara De onde Onde Esse cor Esse cor Não tava Meu Deus Esse teclado Também tá Foda Esse tecladão De 15 Conta Aqui Tá Foda Meu parceiro Porra Tá difícil Pra caramba Se eu morrer De novo Eu vou nascer Mais não Tomar no cu Ninguém bota Uma porra De uma Ah que mentira Que mentira Que eu não matei Esse cara Na primeira Ninguém bota Uma xinga Pra derrubar Esses malucos Já viu o cara Caindo lá Em cima Outro Que Que mentira Pelo amor De Deus O cara joga De mar O cara é muito bom De gol Magnum Tiro no peito No corpo Deixa eu ver Quanto chique 200 chique De 170 Vambora Vambora Vou nascer Com esse maluco Aqui Meu esquadrão Até que tá de boa Pra ser sério Tá dando pra ficar Estelf Legal Mesmo jogando Em squad Hoje Deixa eu ver Foca em Foca no Estelf Esquece O restante Calma Calma Essa partezinha Aqui é bacana Abri aqui Só pra Ai caralho Abriu Era só pra Enganar Mas beleza Vamos ver Uma assinatura De calor Ele já dou um tiro Vamos ver Parece que tá Bem seguro Aqui Beleza Por onde que eu subo Por aqui mesmo Lugazinho da hora Não lembro de ter passado Aqui não Ah não Aqui eu vou sair Nos fundos Véi Véi Ah vagabundo Porra mano Que que é isso Que cara cagão O cara ficou com 5 Galera 5 de life Velho Meu Deus do céu É muito cagão 5 de life Eu não acertei um tiro Nesse vagabundo Como que essa C4 Não matou ele Porra O cara é Deus Só pode Explodir uma C4 No cu dele Nasce aqui Deixa eu ver Ai aqui é bom Ai meu Deus Calma Nossa Entendeu nada Velho Caralho Pelo amor de Deus Calma Calma Puta porra Essa porra é amiga Cadê Eu vi um cara lá atrás O cara ali atrás Cadê o cara Não Calma Me afasta Moleque Opa Opa O vagabundo Filha da O cara tá de O cara tá de munição explosiva Mano Caralho Capeta Calma 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 que a gente já tá Já tá se acostumando já Filhão Eu vou defender essa freq Com unhas e dentes Dentes e unha O vagabundo Tá achando em quem você Opa Ai viado Hum Que cara Mano Que hum Pegar você Vou dar umas porradas em você Mano O cara Que corno Corno Só isso que eu tenho pra te dizer O cara com munição frag Voando E largando o dedo Velho Caralho Mano Igual o Julius lá O Terry Crews Naquele filme lá No Ai vai 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 Deu de frente Era inimigo? Era amigo? Beleza O Julius lá O Terry Crews Naquele filme Qual o nome do filme Velho O que Porra velho De Silvestre São lá Mecenários Pô Mecenário Acho que é uma É uma Eu esqueci o nome da arma Agora velho Eu sei que tem 12 Mano Na arma ou não Não sei velho Mas é uma 12 louca Com munição frag Toma vagabundo Ah filha da puta Velho Porra O cara na minha frente Vamos contar o chique Aqui ó 105 Ó Tá balanceado 122 e 105 Qual o nome da arma velho É DB DB12 DB12 É uma arma Porra velho Não é da Não é usa de 12 não Velho Eu esqueci mesmo Esqueci mesmo Galera Eu sei que é uma parada Dessa assim BB12 O BB12 Não é DBV não Velho Sei lá mano Esqueci legal Galera Papo 10 Opa Eu tô de ar Sabia Sabia que eu tava com essa porra aqui Toma Entendeu nada Vai viado Calma Corre Seu corno Vai subir Não Deny Segura Foca Foca Vamos matar o maluco lá Vamos subir Vamos subir Aqui enviado Foca enviado Foca enviado Eles vão subir O nego O nego vai tentar subir O nego vai tentar subir Meu Deus Se eu subir vai tomar Vagabundo Se eu subir vai tomar Vagabundo Acho que nem vai tentar subir não Cara como que eu te fiz o nome da arma Velho Agora eu tô bolado De ter esquecido o nome dessa arma Velho Sei que no mercenário lá O Terry Crews usa ela E sabe explodir uma porra toda Velho Calma Calma Deixa eu ver Tô aqui Opa Filha da puta Corno Sobe Vai Duvida Vai subir por aqui Voa Moleco Sobe Seus corno Sobe Seus filhos Dos puta Sobe Sobe Caralho Vai Calma Calma Ah mano Filha da puta Esse cara Velho Mano Que cara Cusão Galera Meu Deus do céu Velho Velho Que cara Que cara Trollday da porra Velho Pelo amor de Deus Eu nunca fui tão trollado Na minha vida Por um maluco desse Velho No hardcore Caralho Velho O cara flyando E atirando Vai tomar no cu dele Pelo amor de Deus O cara tá certo Fazer o que Tem que usar O que o jogo tem que oferecer Se no hardcore Essa porra é o AP Você vai usar Tá certo Vou sair daqui Que senão daqui a pouco Vou tomar essa porra Nessa PC É isso aí galera 27 tickets Acabou a partida aí Espero que tenham curtido esse vídeo Galera se gostou Deixa seu like aí Seu favorito O que você quiser fazer Pra dar aquela força Pro seu mano JB Eu vou estar ajudando Pra caralho Meu parceiro Só de você ter assistido Esse vídeo aqui Porra Você não tem noção Da ajuda Que você já tá me dando Aí cara Só de você ter assistido Esse vídeo Beleza Mas se você quiser Ajudar um pouquinho a mais Aí ó E aí seu babaca Vai ficar caindo Atirando com essa porra De só usar as duas Seu corno Toma Que você dá uma ajudinha a mais Deixa seu like favorito Qualquer coisa Beleza cara De coração mesmo JB agradece pra você Só de você ter assistido E se quiser montar um PC Claro Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Como eu sempre falo Você vagabundo Eu falei que eu te fudei Você vagabundo Falei agora Tenta cair de novo Vai mais uma vezinha Vai Só mais uma vezinha Me vinguei gostoso de você Duas vezes seguidas Três vezes pra vingar legal Você quer montar um PC Meu parceiro Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Sobe Com certeza vale muito a pena Confere o site deles aí Que é sucesso Ele vai matar Filho da puta né Isso é bom pra você? Aqui ó Toma Tibergão que você mereceu Isso é bom quando tá caindo De cima pra baixo De cima pra baixo Agora Caindo de baixo Parece meio difícil Agora quando você tá Reto com o cara de frente Essa arma é um lixo Ela só serve pra isso aí mesmo Só serve pra isso aí mesmo Ai meu Deus Ai ai Porra Ainda morri no final Isso aí Montar um PCzinho Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Sem dúvida Na descrição Cara 3x0 Foi Bem disputado Na descrição Tem o site E o canal deles Inscreve-se lá Se inscreve lá No canal deles Se inscreve no canal deles Confere o site Caso você queira montar um PCzinho Quer vir pro mundo gamer Meu parceiro Do PC Com certeza O estúdio PC É a sua porta de entrada Pro mundo gamer No PC Cara Você quer jogar no console Ou não joga E quer entrar nesse mundo gamer Começando pelo PC Estúdio PC É a porta de entrada Show de bola Você pode dividir lá Seu computador Várias vezes Show de bola Meu parceiro Só PC foda Beleza Muita novidade vai vir Da estúdio PC Estou falando isso aí pra vocês Pra criar aquela Espectativa Z Que vocês vão gostar Com certeza Vai vir coisa boa Pela frente aí E é isso Beleza E também se inscreve No sorteio Da RX 480 Da PC Que vai ser agora Dia 5 De agosto Beleza E é isso Muito obrigado A todos Aquele abraço Oi E é isso E é isso E é isso É isso É isso E é isso Obrigado.